Retorna 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 Expedição 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 Credo 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 Superar 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 Indicar 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 Dominar 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 Persuadir 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 Valor 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 Condição 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 Retorna Retorna Expedição Credo Credo Supurar Supurar Irás Irás Indicar Indicar Dominar Dominar Persuadir Persuadir Valor Condição 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 Carimbo 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 Herdar-se 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 Instituição Instituição Visunhança 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 Exigem 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 Discurso 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 Modificar 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 Orientação 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 Conciliar 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 Provar 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 Carimbo Carimbo Herdar 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 Instituição 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 Visunhança 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 Exigem 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 Discurso 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 Modificar Modificar Orientação 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 Conciliar 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 Provar Provar Ajustar 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 Tentativas 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 Lixo 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 Canal 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 Faz de Conta Faz de Conta Faz de Conta Faz de Conta Pope 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 Acalmar Ínfase 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 Tosse 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 Ajustar Ajustar Tentativas Tentativas Lixo Lixo Canal Canal Faz de conta Faz de conta Popa Acalmar Acalmar Ínfase Capacete Capacete Tosse Tosse Paz 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 Satisfazer 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 Calendário 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 Opinião 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 Empresa 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 Comparecer 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 Recomendar 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 Darómetro 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 Território 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 Garagem 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 Paz Paz Satisfazer Satisfazer Calendário Calendário Opinião Opinião Empresa Empresa Comparecer 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 Recomendar 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 Darómetro 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 Território 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 Garagem 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 Assombrar 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 Descobrir 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 Banho 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 Capaz 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 Convite 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 Temoso 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 Empregar 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 Vago 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 Proposição 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 Externo 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 Assombrar 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 Descobrir 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 Banho Banho Capaz 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 Convite 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 Temoso 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 Empregar 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 Vago 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 Proposição Preposição Externo Externo Resistir 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 Teatro 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 Ingnar 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 Acima 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 Ambigo 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 Desaparecer 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 Fogo 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 Estimativa 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 Comum 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 Disciplina 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 Resistir 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 Teatro Teatro Enganar Enganar Acima Acima Ambíguo Ambíguo Desaparecer Desaparecer Fogo Fogo Estimativa Estimativa Comum Comum Disciplina Disciplina Derivar 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 Erança 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 Aluguel 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 Aluguer 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 Antecessor Antecessor Renderizar 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 Conciso 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 Alma 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 Desculpa 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 Grau 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 Derivar Derivar Herança Herança Aluguel 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 Alegria 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 Antecessor Antecessor Renderizar Renderizar Conciso Conciso Al Alma 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 Desculpa Desculpa Grau Grau Pekoc 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 Pinficio 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 Conhecimento 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 Animar 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Esconder 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 Fator 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 Estante 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 Queixa 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 Danificar 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 Pekoc 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 Beneficio Beneficio Conhecimento 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 Animar 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Esconder 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 Fator Estante Estante Queixa Queixa Danificar Mistura 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 Propósito 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 Dívida 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 Relembrar 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 Inspiração 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 Começar 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 Qualificar 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 Erro 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 Biologia Viologia 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 Consequência 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 Mistura Mistura Propósito Propósito Dívida Dívida Relembrar Relembrar Inspiração Inspiração Começar Começar Qualificar Qualificar Erro Erro Biologia Biologia Consequência Consequência Fardo 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 Servir 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 Permissão 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 Incurável 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 Metade 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 Perspetiva 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 Potencial 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 Dificuldade 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 Ministro 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 Ameaça 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 Fardo 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 Servir 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 Permissão Permissão Incurável 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 Metade Metade Perspetiva Perspetiva Potencial 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 Ameaça Custo 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 Concurso 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 Descendência 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 Contribuir 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 Sofra 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 Márvila Bravia Maravilha 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 Seca 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente ATIV 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 RACIONAL 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 CUSTO CUSTO CONCURSO CONCURSO DESCENDÊNCIA DESCENDÊNCIA CONTRIBUIR CONTRIBUIR SOFRA SOFRA MARAVILHA MARAVILHA SECA SECA O suficiente O suficiente ATTIV 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 RACIONAL 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 PALHA 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 LEMBRAR 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 Ansioso 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 Limitar 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 Informar 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Acidente 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 Missão 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 Confiança 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 É bono É bono É bono É bono É bono Palha Palha Lembrar 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 Ansioso Ansioso Limitar 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 Informar 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 Com certeza Cont circuito Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Acidente Acidente Com certeza Missão Acidente Missão Consiano Com certeza Confiança Confiança É bono É bono Tímido 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 Memória 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 Elegia 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 Abrigo 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 Exagerar 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 Modesto Quase 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 Impressionante 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 IUTRICIDADE 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 Bem-estar 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 Tímido Tímido Memória Memória Elegia Elegia Abrigo Abrigo Exagerar Exagerar Modesto Modesto Quase Quase Impressionante Impressionante IUTRICIDADE 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 Bem-estar 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 Grama 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 Análise 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 investigar 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 arrogante 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 prever 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 afirmar 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 ruína 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 descear 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 navegação 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 casar 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 grama grama análise 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 investigar 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 arrogante arrogante prever 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 afirmar 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 ruína ruína desejar Passear Navegação Navegação Casar Casar Murchar 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 Contar com Contar com Contar com Contar com E finalmente E finalmente E finalmente E finalmente E finalmente Pioneiro 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Brigo 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 Proporcionar 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 Proporcionar. Enviar. 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 Discussão. 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 Catástrofe. 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 Murchar. Murchar. Contar com. Contar com. Afinalmente. Afinalmente. Pioneiro. Pioneiro. Nas proximidades. Proximidades. Perigo. 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 Proporcionar. Proporcionar. Enviar Enviar Discussão Discussão Catástrofe Catástrofe Desilusão 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 Testemunho 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 Segundo 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 Vente Dente 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 Facilmente 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 Transporte 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 Bilhete 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 Dispensar Dispensar Comunidade 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 Gramática 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 Desilusão Testemunho Testemunho Segundo Segundo Dente Dente Facilmente Facilmente Transporte Transporte Bilhete 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 Dispensar Dispensar Comunidade 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 Gramática Gramática Imediato 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 Suave 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 Abandonar 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 Altura 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 Reação 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 Humanidade 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 Oponente 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 Generoso 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 Comprimento 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 Adequado 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 Imediato 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 Suave Suave Abandonar 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 Altura Altura Reação Reação Humanidade 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 Comprimento Adequado Adequado Dobra 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 Promover 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 Fascinar 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 Passageiro 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 Passage Frase Traição 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 Extrair 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 Bussola 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 Sátira 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 Realizar 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 Dobra Dobra promover promover fascinar fascinar passageiro passageiro frase traição traição extrair extrair bússola bússola sátira sátira realizar realizar tapinha 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 genuíno 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 absorver 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 estilo 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 glicado 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 corresponder 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 total 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 riqueza 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 reputação 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Tapinha Tapinha Genuíno Genuíno Absorver Absorver Estilo Estilo Delicado Delicado Corresponder 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 Total Total Riqueza Riqueza Reputação Reputação O comunismo O comunismo Conquistar 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 Permitir Permitires 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 Expor 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 Manuscrito 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 Nubuloso 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 Planar 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 Durido 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 Imitação 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 Criança 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 Interromper 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 Conquistar 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 Permitires Permitires Expor Expor Manuscrito 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 Nubuloso Nubuloso Planar Planar Durido 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 Imitação 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 Criança Criança Interromper Interromper Confiável 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 Organização 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 Maré 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Voar 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 Foto 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 Herói 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 Ton 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 Resmungado 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 Torcer 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 Confiável Confiável Organização 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 Maré 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 Faça um plano Faça um plano Um suficiente Voar Ás Maré 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 entrepreneur Potabilaudi Aué ham Resmungar Resmungar Torcer Torcer Aceita 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 Elemento 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 Trazer 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 Contemplar 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 DISTRIBUIR-SE 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 JORAR 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 Aplique 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 Lançamento 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 Brisa 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 RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL ACEITA ELEMENTO 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 TRAZER TRAZER CONTEMPLAR 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 DISTRIBUIR-SE 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 Brisa Brisa Relação sexual Relação sexual Aryan 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 Criatura 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 Atlético 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 Generalização 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 Porcento 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 Algebra 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 Wats 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 Extinguir 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 Médio 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 Estabelecer 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 Ária 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 Criatura 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 Atlético 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 Atletico Generalização 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 Porcento 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 Algebra 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 Wats 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 Extinguir 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 Médio Médio Estabelecer Estabelecer Irritar 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 Suspender 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 Pessoal 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 Oficial 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 Religioso Religioso Saída 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 Aconselhar 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 Drenar 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 Órgão 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 Fluxo 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 Irritar Irritar Suspender 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 Pessoal Pessoal Oficial Oficial Religioso Religioso Saída 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 Aconselhar Aconselhar Drenar Drenar Órgão Órgão Fluxo Fluxo Aprovar 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 Alívio 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 Rapidamente 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 Miniatura 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 Esvaziar 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 Providência 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 Campeão 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 Constante 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 Resumir 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 Emancipar 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 Aprovar Aprovar Alívio Alívio Rapidamente Rapidamente Miniatura Miniatura Esvaziar Esvaziar Providência Providência Campeão Campeão Constante Constante Resumir Resumir Emancipar Emancipar Ponte 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 Calão 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 Pobreza 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 Camava 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 Fanha 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 Falha Residente 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 Deficiente 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 Biogum 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 Transição 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 Atingir 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 Ponto Ponto Calão Calão Pobreza Pobreza Camada Camada Falha Falha Residentes Residentes Deficiente 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 Biogum Biogum Transição Transição Atingir Atingir Restringir 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 Compreender-se 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 Negativo 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 Sensato 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 Adoração 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 Alterar Vítima 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 Estufa 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 Salário 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Miares de Restringir Restringir Compreender Compreender Negativo Negativo Sensato Sensato Adoração Adoração Alterar Alterar Vítima Vítima Estufa 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 Frágil Frágil Luva 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 Terra 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 Contienda 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 Grávida 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 Suburied 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 Ad Suburied Certo Certo Defesa 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 Casamento 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 Principalmente 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 Frágil Frágil Luva Luva Terra Terra Contenda Contenda Grávida 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 Suburiado Suburiado Certo Certo Defesa 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 Casamento 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 Principalmente 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 Depressivo 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 Empreendimento 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 verificar 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 lamento 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 ocupação 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 prospectar 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 discutir 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 anarquia anarquia enerquia enerquia harmonia 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 cimeira 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 depressivo depressivo Empreendimento Empreendimento Verificar Verificar Lamento Lamento Ocupação Ocupação Prospectar Prospectar Discutir Discutir Anarquia Anarquia Harmonia Harmonia Cimeira Cimeira Digestão 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 Compensar 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 Estável 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 Ficção 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 Afiado 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 Espetáculo 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 Insistir 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 Incômodo 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 Já 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 Ilegalmente 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 Digestão Digestão Compensar Compensar Estável Estável Ficção Ficção Afiado Afiado Espetáculo Espetáculo Insistir Insistir Incômodo Incômodo Já Ilegalmente 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 Fonte 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 Priança 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 Meção 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 Subir 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 Garantia 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 Pista 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 Dieta 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 Veia 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 Final 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 Verso 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 Fonte 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 Priança 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 Menção Menção Priança ullar Su invalid Subir Subir รsung Subir Garantia 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 Pista Pista Dieta Dieta Veia Veia Final Final Verso Verso Consumido 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 Experiência 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 Distinguir 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 Notório 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 Fundida 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 Embarcação 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 Imitar 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 Joia 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 Concentrado 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 Amordagem 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 Abordagem Consumir Consumir Experiência Experiência Distinguir Distinguir Notório Notório Fundida Fundida Embarcação Embarcação Imitar Imitar Joia Joia Concentrado Concentrado Abordagem Abordagem Desveneça 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 Embaraçar 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Dúvida 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 Guerra 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 Especial 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 Calcular Maioria 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 Covardia 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Desveneça Desveneça Embaraçar Embaraçar Que vale a pena? Que vale a pena? Dúvida Guerra 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 Especial 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 Calcular 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 Maioria Maioria Covardia Covardia Do que? Do que? Indignação 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 Repouso 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 Fritar 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 Surpreender 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 Decorar 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 Sena 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 Científico 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 Falta 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 Comércio 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 Pressão 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 Indignação Indignação Repouso Repouso Fritar 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 Surpreender Surpreender Decorar 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 Falta Falta Comércio Comércio Pressão Pressão Atitude 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 Conhecer 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 Explicar 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 Divernaio 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 Sermão 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 Antipatia 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 Nomeares Nomeares Nomear 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 Esforço 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 Congelar 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 Atitude 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 Conhecer 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 Explicar Explicar Divernaio 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 Nomear Esforço Esforço Congelar Congelar Admitem Admitem Defeito 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 Botão 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 Carreira 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 Ponto De Vista Ponto De Vista Ponto De Vista Ponto De Vista Higiene 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 Routina 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 Recusar 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 Risco 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 Debrado 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 Repreender 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 Defeito Defeito Botão Botão Carreira 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 Ponto De Vista Ponto De Vista Higiene Higiene Routina Routina Recusar 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 Repreender Durável 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 Trabalhos 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 Tédio 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 Nervoso 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 Cobertura 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 Majestade 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 Epo 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 Transferir Dramaturgo 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 Importar Importar Durável 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 Trabalhos Trabalhos Tédio 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 MAJUSTADO, ÉPOCA, ÉPOCA, TRANSFERIR, 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 DRAMATURBO, DRAMATURBO, IMPORTAR, IMPORTAR, PRECISO, 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 IMAGINAÇÃO, 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 METRÓPOL, 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 EXERCÍCIO, 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 Exercício Tarefa 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 Cooperação 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 Treinador 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 Colaborar 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 Predizer 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 Contra 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 Preciso Preciso Imaginação Imaginação Metrópole Metrópole Exercício Exercício Tarefa Cooperação 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 Treinador 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 Colaborar Colaborar Predizer 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 Contra 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 Sútil 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 Apário 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 grave imposto 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 cerimonia 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 recompensa 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 textil 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 solução 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 excepcional 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 sutil Sútil Lidar com Lidar com Aparalho Aparalho Grave Grave Imposto Imposto Cerimônia Cerimônia Recompensa Recompensa Testil Testil Solução Solução Excepcional Excepcional Vegetal 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 Passado 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 Estatura 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 Praga 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 Assumir 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 Situação Sistema 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 Embarcar 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 Desemprego 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 Mudança 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 Vegetal Vegetal Passado Passado Estatura 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 Praga Praga Assumir Assumir Sistema Situação Situação Sistema 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 Embarcar Embarcar Desemprego Desemprego Mudança Mudança Aproveitar 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 Frequentemente 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 Reforma 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 Arquitetura 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 Implemento 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 INDESPENSAVEL 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 A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE A não ser que é... Capacidade 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 Nervo 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 Tonte 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 Aproveitar Aproveitar Frequentemente Frequentemente Reforma Reforma Arquitetura Arquitetura Implemento Implemento Intensável 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 A não ser que é... A não ser que é... Capacidade Capacidade Nervo Nervo Tonte 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 Vergonha 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 Ética Ética Acelerar 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 Padronizar 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 Supremo 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 Prosseguir 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 Corredor 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 Salé 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 Cuspires 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 Microscópio 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 Microscópio. Vergonha. Vergonha. Ética. Ética. Acelerar. Acelerar. Padronizar. Padronizar. Supremo. Supremo. Prosseguir. Prosseguir. Corredor. Corredor. Chalé. Chalé. Cuspires. Cuspires. Microscópio. Microscópio. Ameaçadas de extinção. Ameaçadas de extinção. Ameaçadas de extinção. Netável. 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 Contável Travessura 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 Par 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 Persistir 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 Comunicar 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 Ataque 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 Adutivo 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Plena 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 Pena Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Notável Notável Travessura Travessura Par 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 Persistir Persistir Comunicar 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 Pena. Pena. Fiel. 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 Revista. 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 Amor. 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 Túmulo. Amor. Túmulo. 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 Amizade. 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 Discípulo. Discípulo. Discípulo Discípulo Trégua 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 Esticam 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 Produção 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 Maduro 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 Fiel Fiel Revista Revista Amor 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 Tumelo Tumelo Amizade Amizade Discípulo 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 Trégua Trégua Esticam 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 Produção 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 Maduro 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 Física 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 mezade kupina Encantar 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 Pecado 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 Peorar Peor 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 Perplexo, 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 contagem, 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 utilizar. Utilizar, utilizar, utilizar. Visão, 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 visão. Curtent. 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 Curtento. Tirania. 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 Física. Física. Encantar Encantar Pecado Pecado Peorar Peorar Perplexo Contagem Contagem Utilizar Utilizar Visão Visão Portanto Portanto Tirania Tirania Experimentares 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 Perfissão 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 Desfarce 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 Afirmação 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 Dissoluto 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 Desprezar 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 Passatempo 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 Censura 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 Imenso 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 Utilitário 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 Experimentar Experimentar Perfissão Perfissão Desfarce Desfarce Afirmação Afirmação Dissoluto Dissoluto Desprezar Desprezar Passatempo Passatempo Censura 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 Imenso 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 Utilitário 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 Figura 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 Fresco 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 Esboço Projeto Esboço Esboço Projeto Esboço Esboço Projeto Esboço Responsável 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 Estrutura 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 Oceano 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 Aete Aete Oceano Oceano Alcance, assentimento, 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 assentimento. Difuso, afigura, afigura, fresco. Esboço, projeto. Responsável. Responsável. Estrutura. Estrutura. Oceano. Oceano. Velório. Velório. Alcance. Alcance. Assentimento. Assentimento. Difuso. Difuso. Aperto. 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 Instrução. Instrução. Pedido. 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 Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Conto-me mentira. Conto-me mentira. Conto-me mentira. Conto-me mentira. Prejudicial. Prejudicial. prejudicial cercar 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 pausa 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 moderado 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 hipótese 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 aperto aperto instrução instrução pedido 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 prejudicial cercar cercar pausa pausa moderado moderado hipótese hipótese ilustrar 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 despesas 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 mérito 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 evidência 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 temperatura 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 valioso 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 conferência 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 feroz 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 admiração 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 variar 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 Ilustrar Ilustrar Despesas Despesas Mérito Mérito Evidência Evidência Temperatura Temperatura Valioso Valioso Conferência Conferência Feroz Feroz Admiração Admiração Variar Variar Definhar 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 Gratidão 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 Cospico 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 Deserto 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 Opor 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 Bem-sustido 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 Atenção 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 Nacionalidade 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 Estádio 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 Viver 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 Definhar Definhar Gratidão Gratidão Cospico Cospico Deserto 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 Opor Opor Bem-sucedido Bem-sucedido Atenção 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 Nacionalidade Nacionalidade Estádio Estádio Viver 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 Negligência 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 Enigma Atrezar para Fundação 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 Profecia Reembolso 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 Indentar 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 Perfurar 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 Guarda 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 Encontro 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 Negligência Negligência Enigma 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 Atrezar para Atrezar para Fundação Fundação Profecia 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 Reembolso 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 Intentar 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 Perfuros 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 Encontro Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Picante 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 Conveniência 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 Examinar 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 Suspeito 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 Logica 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 Localização 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 Efeito 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 Informação 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 Método 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 Ao controle. Ao controle. Picante. Picante. Conveniência. Conveniência. Examinar. Examinar. Suspeito. Suspeito. Lógica. Lógica. Localização. Localização. Efeito. 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 Informação. Informação. Método. Método. Limpar. 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 Voto. 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 Espécime. 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 Poluição. Poluição. Poluição Poluição Sincere-Va 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 Tenir 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 Evitar 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 Vaira 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 Paixão 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 Rapidez 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 Limpar Limpar Voto Voto Espécime Espécime Poluição 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 Sinceridade Sinceridade Tenir Tenir Evitar Evitar Beira Beira Paixão Paixão Rapidez Rapidez Limite 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 Chegada 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 Brilhante 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 Soborno 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 Aristocracia 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 Zelo 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 Anunciar 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 Anunciar. Culpa. 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 Vingança. 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 Resolver. 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 Limite. Limite. Chegada. 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 Brilhante. Brilhante. Soborno. Soborno. Aristocracia. Aristocracia. Zelo. Zelo. Anunciar. 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 Culpa. Culpa. Vingança. 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 RESOLVER. Resolver Prender 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Erado 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 Voga 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 Decreto 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 Acontecer 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 Apagar 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 Analogia 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 Interação 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 Paciência 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 Prender Prender Quadro, armação Arado Arado Voga Voga Decreto Decreto Acontecer Acontecer Apagar Apagar Analogia Analogia Interação Interação Paciência Paciência Vácuo 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Suplicar 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 Subonete 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 Útil Útil Necessário 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 Pó 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 Invadir 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 Sincero 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 Exportar Exportar Vácuo Vácuo Em vez de Em vez de Em vez de Suplicar Suplicar Cibonete 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 Útil Útil Necessário Necessário Perder Pó 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 Invadir 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 Sincero 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 EXPORTAR EXPORTAR CRIATIVO 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 PAUZINHO 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 CELVAGEM 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 COMO MOURO COMO MOURO COMO MOURO COMO MOURO COMO MOURO CONSCIENTE 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 Distinto 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Implicar 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 Atrito 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 Secretário 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 Criativo Criativo Pauzinho Pauzinho Selvagem Selvagem Como um ouro Como um ouro Consciente Consciente Distinto Distinto A fumaça A fumaça Implicar Implicar Atrito Atrito Secretário Secretário Eleição 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 Chorar 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 Portão 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 Mastigaço 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 Mastigar Incentivar 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 Silêncio 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 Idêntico 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 Dobrar 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 Plástico 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 Dialect 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 Eleição Eleição Chorar Chorar Portão Portão Mastigar 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 Incentivar Silêncio Silêncio Idêntico Idêntico Dobrar Dobrar Plástico Plástico Dialect Dialect Estada 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 Exposição 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 Instalação 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 Dura 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 Componente 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 Comportes 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 Hábito 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 Nativo 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 Câncer 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 Estada 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 Resultado Resultado Exposição Exposição Instalação Instalação Dura Dura Componente Componente Comportes Comportes Hábito Hábito Nativo Nativo Câncer Câncer Privar 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 F sarcicum Eversicum Aversicum Aversicum Ferida Frida 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 Segura 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 Levantar 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 Ridículo 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 Significar 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 Poucos 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 Slutário 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 Respirar 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 Privar Privar Respirar 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 Frida 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 Seguro Seguro Amém Levantar 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 Ridículo Ridículo Critículo Significar Significar Poucos Poucos Solitário Respirar Crédito 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 Paciente 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 Ganhar 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 Tintoma 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 Profundo 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 Certificar pq Certificar Tintoma Certificado Pq Conter Conter Alimentação 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 Crédito Crédito Paciente Paciente Ganhar Ganhar Sintoma Sintoma Profundo Profundo Certificar-se Pequié Certificar-se Pequié Conter Conter Alimentação Alimentação Som Som Eloquência Eloquência Vento 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 Profrível Distante 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 Explorar 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 Armamento 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 Mente 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 Postergar 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 Adolescência 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 Pessoa 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 Vento Vento Traduzir Preferível Preferível Distante Explorar Explorar Armamento Armamento Mente Mente Postergar Postergar Adolescente Adolescência Pessoa Pessoa Meditar 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 Desistir 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 Sentido 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 Meia-noite 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 Orbita 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 Tumulto 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 Diminuir 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 Prata 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 Propor 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 Aplauso 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 Meditar Meditar Desistir 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 Sentido 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 Meia-noite 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 Órbita 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 Tumulto 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 Aplauso, aplauso, domínio, 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 providenciar. Providenciar, 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 nem, 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 reforçar. Reforçar, reforçar, reforçar. Publicar. 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 Classificar. 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 Sol. 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 Unikum. 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 Escrutínio 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 Positivo 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 Domínio Domínio Providenciar Providenciar Nem Nem Reforçar Reforçar Publicar Publicar Classificar Classificar Sul Sul Único Único Escrutínio Escrutínio Positivo Positivo Nú 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 República Publica República Republica 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 Conceito 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 Tremer 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 Compra 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 Espaço 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 Impulso 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 Categoria 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 Leicuna 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 Escassez 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 Nu Nu República 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 Conceito 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 Tremer 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 Compra 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 Categoria 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 Acuna Leicuna Escassez Escassez Sum Slare Semblante sí Semblante Semblante Expansão 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 Astronomia 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 Apertar 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 Tragédia 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 Coordenar 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 Identificação 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 Igual 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 Durante 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 Semblante Semblante Expansão Expansão Astronomia Astronomia Apertar Apertar Tragédia Tragédia Criminoso Criminoso Coordenar Coordenar Identificação Identificação Igual Igual Durante 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 Temporada 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 Atributo 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 Pagão 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 Suburabio 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 Senhor 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 Apreciar 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 Trimestre 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 Construtivo 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 Sultrar 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 Equador 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 Temporada Temporada Atributo Atributo Pagão 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 Subúrbio 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 Senhor Senhor Primeiro Sultrar D Ordem Primeiro Gata Aerosco Música Aerosco Agudicinho Pagão Soletrar Equador Equador Problema 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 Grosseiro 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 Gastar 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 Escultura 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 Manter 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 Entrevista 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 Infância Ligação 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 Concreto 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 Muto 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 Problema Problema Grosseiro Gastar 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 Escultura Escultura Manter Manter Entrevista Entrevista Infância Infância Ligação Ligação Concreto 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 Muto 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 Direção 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 Psicologia 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 Herdeiro Irodairo Tumscópio 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 Relance 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 Cronograma 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 Descer 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 Habilitar Amilitar 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 Proibir 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 Substância 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 Direção Direção Psicologia Psicologia Herdeiro Herdeiro Telescópio 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 Relance 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 Cronograma 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 Descer Descer Habilitar 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 Proibir 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 Substância 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 Filosofia 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 Pavor Declaração 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 Faculdade 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 Extremo 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 Armazenamento 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 Folhagem 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 Miséria 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 Reino 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 Desenvolve 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 A filosofia Filosofia Pavor Pavor Declaração Declaração Faculdade Faculdade Extremo Extremo Armazenamento Armazenamento Folhagem Folhagem Miséria Miséria Reino 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 Desenvolve Desenvolve Reinave Reynav 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 Falácia 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 Bem feitote Bem feitote Bem feitote Bem feitote Esporão 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 Mobília 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 Raro 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 Pontoal 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 Merecer Merecer Propriedade 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 Reinado Reinado Falácia Falácia Bem-feitoso Bem-feitoso Esporão Esporão Mobília Mobília Raro Raro Pontual Pontual Merecer Merecer Propriedade Propriedade Parlamento Parlamento Citar 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 Importam 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 Chaminé 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 Tensão 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Terapia 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 Ganho 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 Exigir 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 Grip 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 Citar 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 Importam Importam Chaminé Tensão 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 Legislação Legislação Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Terapia 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 Ganho Ganho Exigir 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 Grip Grip Descanse 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 Tropeçar 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 Escravidão 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 Gênio 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 Garantir 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 Símbolo 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 Inimigo 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 Resposta 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 Aceitar Aceitar Pesquisa 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 Descanse Descanse Tropeçar Tropeçar task Escravidão Escravidão Enimigo Inimigo Eng Broca símbolo inimigo inimigo resposta resposta aceitar aceitar pesquisa pesquisa temporário 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 curar 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 infinito 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 extinto 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 previsão 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 fluido 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 expressão 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 de uma vez só De uma vez só. Orgulhoso. 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 Excluir. 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 Temporário. Temporário. Curar. Curar. Infinito. Infinito. Extinto. Extinto. Previsão. Previsão. Fluido. 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 Expressão. Expressão. De uma vez só. De uma vez só. Orgulhoso. 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 Escluir. Escluir. Lixo. 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 Aumentar. 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 Enganação 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 Enfeite 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 Germe 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 Associado 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 Assimilar 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 Sobre Atrai 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 Lixo Lixo Aumentar Aumentar Inseto Inseto Enganação Enganação Enfeite Enfeite Germe Germe Associado Associado Assimilar Assimilar Sobre Sobre Atrai Atrai Proposta 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 Especializar 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 Procedimento Procedimento Todo 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 Reprovação 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 Estima 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 Procedimento 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 Recibo 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 Sugerir 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 Superfície 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 Proposta Proposta Especializar Especializar Procedimento Procedimento Todo Todo Reprovação Reprovação Estima Estima Produtos 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 Recibo 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 Superfície 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 Sólido 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 Detalhe 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 Incidente 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 Justo Justo Justo, justo, remédio, 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 insulto, insulto. Insulto, insulto, viciado, 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 viciado. Vantagem 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 Destruir 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 Detalhe 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 Incidente Incidente Justo 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 Remédio 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 Insulto 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 Viciado 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 Vantagem 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 Thustle Destruir Presente Presente Receita 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 Lazer 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 Gravidade 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 Penetrar 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 Adiante 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 Franco 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 Considerar 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 Identificar 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 Diligente 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 Movimento 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 Receita Receita Lazer Lazer Gravidade Gravidade Penetrar Adiante Adiante Franco Franco Considerar Considerar Identificar 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 Diligente 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 Movimento Movimento Sonolento 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 Assistente 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 Ansear 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 Pano 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 Proporção 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 Evita 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 Superado 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Trono Sonolento 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 Assistente 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 Ansear 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 Pano 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 Proporção Proporção Evita 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 Separado Superado Separado 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Encrivil Incrivil Incrivil Trono Trono Intenso 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 Repetir 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 Passar 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 Jurar 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 Montante 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 Tintura 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 Febre 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 Devastação 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 Competir Competir Conformar 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 Intenso Intenso Repetir Repetir Passar Passar Jurar Jurar Montante Montante Tintura Tintura Febre Febre Devastação 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 Competir 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 Conformar Conformar Adquirir 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 Operação 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 Absoluto 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 de uma vez violar violar vidro 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 oposto 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 arrepender 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 transformar 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 adquirir operação 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 absoluto 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 de uma vez de uma vez violar violar vidro 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 oposto 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 obscurecer 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 arrepender arrepender transformar transformar afrir 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 Contato. 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 Segurança. 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 Perceber. 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 Perturbar. 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 Perturbar Pessuir 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 Agarrar 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 Derrera 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 Ampliar 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 Inspecionar 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 Referir Referir Contato Contato Segurança Segurança Perceber Perceber Perturbar 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 Pessoir Pessoir Agarrar Agarrar Barreira Barreira Ampliar Ampliar Inspecionar Inspecionar Direto 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 Colónia 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 Compartilhar 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 Desespero 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 Colhaita Proveja 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 Empreender 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 Procriar 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 Continente 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 Renda 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 Direto Direto Colónia Colónia Compartilhar Compartilhar Desespero Desespero Colheita Colheita Proveja 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 Empreender 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 Procriar 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 Continente 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 Renda 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 Perdão 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 Idiota 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 Estes 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 Acalentar 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 Representar 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 Significativo 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 Fenómen 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 Conselho 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 Educação 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 Continuar 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 Perdão Perdão Idiota Idiota Estes Estes Acalentar Acalentar Representar 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 Significativo 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 Fenómen Fenómen Conselho 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 Educação 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 Continuar Continuar Deslizar 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 Acordado 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 Especular 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 Transgressão 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 Fantasma 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 Algrás 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 Geladeira 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 Grato 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 Estéreo 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 Entragir 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 Deslizar Deslizar Acordado Acordado Especular Transgressão 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 Fantasma Fantasma Alegrás Algrás Algrás Geladeira 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 Grato 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 Estéreo 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 Entragir 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 Extensão 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 Prisão Analisar 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 Angústia 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 Acesso 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 Ocupar 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 Satellite 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Bruto 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 Convencer 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 Extensão Extensão Prisão Prisão Analisar 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 Ocupar Satellite Satellite Se aposentar Se aposentar Bruto Bruto Convencer Convencer Femenino 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 Sofá 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 Isid 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 Dividir 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 Intrincado 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 Responder 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 Proteger 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 Circular 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 Casamento 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 às vezes às vezes às vezes às vezes feminino feminino sofá visite visite dividir dividir intrincado intrincado responder responder proteger 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 circular circular casamento 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 às vezes às vezes prado 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 campanha 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 Conclusão 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 Obra-prima 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 Semiante 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 Preservar 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 Refúgio 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 Rezo 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 Impressão 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 Serviço 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 Prado Prado Campanha 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 Conclusão Conclusão Obra-prima Obra-prima Semiante 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 Rezo Impressão Impressão Serviço Serviço Restaurar 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 Lidar 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 Elogio 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 Galeria 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 Oraco 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 Pasto 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 Carne 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 Aspeto 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 Restaurar Restaurar Lidar Elogio Elogio Calças Calças Galeria 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 Oráculo Oráculo Popularidade Popularidade Pasto Pasto Carne Carne Aspeto 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 Isolar 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 Envolver 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 Selene 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 Descrever 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 Avançar 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 De várias De várias De várias De várias Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Trás 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 Isolar 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 Envolver 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 Selene Selene Descrever 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 Avançar 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 De várias De várias Com licença Com licença Recurso 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 Traço 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 Abandono Abandono Eficiência 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 Revolta 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 Incoir 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 Barganha 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 Pessimista 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 Ignorância 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 Divicas 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 Horrível 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 Partida 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 Interpretar 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 Eficiência Eficiência Revolta 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 Incoir 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 Barganha Barganha Pessimista 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 Horrível Partida Partida Interpretar Interpretar Intera 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 Transbordar 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 Fundição 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 Conduta 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 Substituir 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 Eltrónico 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 E o trônicum, luta, 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 fundo, fundo, fundo. Fundo Bag tela Puro 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 Inteira Inteira Transbordar Transbordar Fundição Fundição Conduta Conduta Substituir Substituir Electrónico Electrónico Luta 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 Fundo 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 Bag tela Bag tela Puro 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 pressa, 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 função, função, função. Ao longo, ao longo, ao longo, ao longo, ao longo, triunfou 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 derramar 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 futuro 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 pulso 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 anterior 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 adaptar 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 descanso 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 pressa pressa função 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 ao longo ao longo triunfou 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 derramar derramar Futuro Futuro Pulso Pulso Anterior Anterior Adaptar Descanso Descanso Entusiasmo 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 Subtrair 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 Quantidade 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 Excelente 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 Transparente 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 Antiguidade 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 Clim Antiguidade Antiguidade Get alarm Geleira 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 Deleite 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 Realização 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 Essencial 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 Entusiasmo Entusiasmo Subtrair Subtrair Quantidade Quantidade Excelente Excelente Transparente Transparente Antiguidade Antiguidade Geleira Geleira Deleite Deleite Realização Realização Essencial Essencial Traidor 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 Consultar 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 Retorta 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 Mês 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 de subsistência 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 Incapacidade 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 Uso 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 Enfrentar 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 Depender 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 Vencimento 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 Traidor Traidor Consultar Retorta Retorta Mês 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 de subsistência Mês de subsistência Incapacidade Incapacidade Uso Uso Enfrentar Enfrentar Depender Depender Vencimento 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 Crepúsculo 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 Conspiração 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 Conservador 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 refletir 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 selecionar 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 princípio 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 resgatar 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 envergonhado 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 Mescher 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 Combinar 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 Crepúsculo Crepúsculo Conspiração Conspiração Conservador Conservador Refletir Refletir Selecionar Selecionar Princípio Princípio Resgatar Resgatar Envergonhado Envergonhado Mexer 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 Combinar 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 Silencioso 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 Saúde 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 Alvo 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 Doutrina 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 Caçar 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 Registro 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 Empurrar 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 Parcer 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 Privado 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 Frente 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 Silencioso 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 Saúde 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 Alvo 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 Doutrina Doutrina Caçar 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 Registro 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 Empurrar Empurrar Parcer 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 Frente Frente Adversidade 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 Obstinado 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 Recuperar 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 Difundido 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 Dispositivo 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 Diâmetro 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 Saum 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 Dor 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 Vajular 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 Curva 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 Adversidade Adversidade Obstinado Obstinado Recuperar Recuperar Difundido Difundido Dispositivo Dispositivo Diâmetro Diâmetro São São Dor Dor Vajular Vajular Curva Curva Física 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 Imigrante 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 Comportamento 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 Diário Permanecer 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 Contraditória 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 Esquisito 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 Raio 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 Justificar 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 Física 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 Imigrante 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 Comportamento 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 Diário Diário Permanecer 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 Contraditório 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 Justificar A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Independente 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 Afetar 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 Gesto 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 Política 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 Perseguir 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 Satisfação 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 Química 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 Desordem 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 Economia 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 Reconhecer Reconhecer Independente Independente Afetar Afetar Gesto Gesto Política Política Perseguir Perseguir Satisfação Satisfação Química Química Desordem Desordem Economia Economia Panela 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 Ditador 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 Consolo 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 Melhorar 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 Absurdo 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 Excesso 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 Documento 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 Escolher 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 Obstáculo 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 Panela 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 Ditador Ditador Consolo Consolo Melhorar 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 Absurdo 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 Acho Acho Excesso 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 Documento 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 Escolher Escolher Obstáculo 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 Colar 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 Recorrer 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 Elegues 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 Desconserpar Desconserpar Acusação 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 Veículo 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 Universidade 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 astronauta 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 aniversário 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 planeta 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 colar 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 recorrer 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 alegre alegre desconcertar desconcertar acusação acusação veículo veículo universidade universidade astronauta astronauta aniversário aniversário planeta 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 especialista 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 substituto 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 imemorial 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 Alternativa 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 Exótico 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 Congresso 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 Compactar 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Almirante 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 Reunir 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 Especialista Especialista Substituto Substituto Imemorial Imemorial Alternativa Alternativa Exótico Exótico Congresso 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 Compactar Compactar A floresta A floresta Almirante 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 Reunir Reunir Misericórdia 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 Inclinar. 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 Florecer. 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 Personalidade. 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 Estado. 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 Estágio. 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 Escape Identidade 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 Misericórdia Misericórdia Atrás Atrás Inclinar Inclinar Florescer Florescer Personalidade Personalidade Estado Estado Estágio Estágio Identidade Identidade Vívido 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 Malícia 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 Entreter 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Degrau 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 Queimar 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 Piedade 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 Participar 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 Possível 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 Torção 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 Vívida Vívida Malícia Malícia Entreter 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Degrau Degrau Queimar 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 Piedade 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 Participar Participar Possível 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 Farinha Tesouro 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 Espero 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 Melancólico 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 Costumeiro 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 Perságio 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 Coragem 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 Fama 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 Compaixão 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 Agricultura 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 Farinha Farinha Tesouro Tesouro Espero Espero Melancólico Melancólico Costumeiro Costumeiro Perságio Perságio Coragem Coragem Fama Fama Compaixão Compaixão Agricultura Agricultura Acompanhar 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 CONTÁGIO PRÓPRIUM 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 CONFUNDIR 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 FALAR 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 OBEDECER 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 TENDER 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 CRUELDAD 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 Conversação Apetite 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 Acompanhar Acompanhar Contágio Contágio Próprio Próprio Confundir Confundir Falar Falar Obedecer Obedecer Tender Tender Crueldade Crueldade Conversação Conversação Apetite Apetite Largo 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 Tormento 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 Máxima 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 Diplomacia Diplomacia Prémio 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 Fábrica 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 Público 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 Conveniente 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 Desgraça 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 Apropriado 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 Largo Largo Tormento 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 Máxima Máxima Diplomacia Diplomacia Prémio 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 Desgraça Desgraça Apropriado Apropriado Pedestre 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 Ocorrer 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 Emergência 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 Mercadoria 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 Definição 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 Graduado 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 Antiguidade 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 Raramente 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 Simetria 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 Decair 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 Pedestre Pedestre Ocorrer 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 Emergência Emergência Mercadoria Mercadoria Definição 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 Graduado 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 Antiguidade 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 Raramente 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 Simetria 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 Decair 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 Juramento 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 Suicídio 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 Geometria 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 Fornecem 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 Denso 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 Investido 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 Flutuador 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 Obrigação 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 Avisão 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 Ofender 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 Juramento Juramento Suicídio Suicídio Geometria Geometria Fornecem Fornecem Denso Denso Investido 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 Flutuador Flutuador Obrigação 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 Avisão 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 Ofender 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 Estrutuador 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 receber receber primitivo 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 a medida a medida a medida a medida infantil 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 tortura 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 conformidade 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 declínio 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 limora 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 violência 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 estatísticas estatísticas Receber Receber Primitivo Primitivo A medida A medida Infantil Tortura Tortura Conformidade Conformidade Declínio Declínio Demora Demora Violência Violência Dignidade 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 Distrito 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 Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Pugar 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 Estrangeiro 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 Constituição 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 Predaria 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 Período 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 Atmosfera 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 Comitêr 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 Dignidade Dignidade Distrito Distrito Trabalho Penoso Trabalho Penoso Pregar Pregar Estrangeiro Constituição 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 Predaria Predaria Período Período Atmosfera 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 Comitêr 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 Rigor Rigoroso 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 Erx Aciclar Aviação 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 Avцу Aviação IUMENTAR 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 MINUCIOSO 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 HORROR 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 ARGUMENTO 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 DINHEIRO 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 GERID GERID IGNORAR 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 RIGOROSO 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 RECICLAR 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 AVIAÇÃO AVIAÇÃO GERID ELEMENTAR TARNissa ELEMENTAR ILEMENTAR find arms ELEMENTAR ELEMENTAR Argumento, dinheiro, dinheiro, gerir, gerir, ignorar, ignorar, Adotar, avarento, avarento, avarento. Passo largo, passo largo, passo largo, passo largo, Procurar, 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 Tendência, 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 Temperamento, 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Escalar 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 Decepcionar 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 Finança 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 Adotar Adotar Avarento Avarento, passo largo, passo largo, procurar, procurar, tendência, tendência, temperamento, temperamento, meio ambiente, meio ambiente, escalar, escalar, decepcionar, decepcionar, finança, finança, Abstrato, 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 Felicitar, 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 União, 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 Posteridade, 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 Sério, 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 Sensível, 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 Prolongar 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 Nutriz 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 Afinalmente 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 Padrão 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 Abstrato Abstrato Felicitar Felicitar União União Posteridade Posteridade Sério Sério Sensível Sensível Prolongar 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 Coltar 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 Converter 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 Sem 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 Ostentar 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 Epidemia 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 Maravilhoso 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 Destrutivo 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 Imaginarium 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 Inspirar 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 Ocasião 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 Convertir Convertir Sem 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 Ostentar Ostentar Epidemia Epidemia Maravilhoso Maravilhoso Destrutivo Destrutivo Imaginarium Imaginarium Inspirar Inspirar Ocasião Ocasião Alarme 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 Produzir 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 Conceder 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 Característica 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 Indústria 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 Conceder 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Preparar 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 Alfabetizado 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 Trair 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 Alarme Alarme Produzir Produzir Conceder Conceder Característica Característica Indústria Indústria Conectar Conectar A felicidade A felicidade Preparar Preparar Alfabetizado Alfabetizado Trair Trair Sufrágio 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 Southeast Son Reduzir Parece Relacionar Estátua 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 Significado 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 Contraste 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 Distância 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 Sufrágio Sufrágio Choque Choque Fé Fé Reduzir Reduzir Parece 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 Relacionar Relacionar Estátua 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 Temprança 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 Partem 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 Imperativo 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 Fornecer 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 Vestígia 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 Ponte 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 Soldado 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 Completo 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 Determinar 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 Madeira 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 Temperança Temperança Partem Partem Imperativo Imperativo Fornecer Fornecer Vestígia Vestígia Ponte Ponte Soldado Soldado Completo Completo Determinar Determinar Madeira Madeira Acessível Excessível 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 Coção 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 Concessão Despertar 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 Caridade 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 Oferta 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 Anexar 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 Decidir 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 Testemunha 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 Tato 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 Construir 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 Acessível Acessível Concessão Concessão Despertar Despertar Caridade Caridade Oferta Oferta Anexar Anexar Decidir Decidir Testemunha 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 Tato Tato Construir Construir Operar 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 Esplêndido Esplêndito Esplêndido 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 Conta 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 panorama 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 patente 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 aparente aparente apartente Aparente Declarar 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 Chão 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 Entregar 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 Comparar 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 Operar Operar Esplêndido Conta 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 Panorama Panorama Patente Patente Aparente 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 Declarar Declarar Chão 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 Entregar 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 Comparar 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 Prejuízo Autor 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 Entrada 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 Auxiliar 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 Suportar 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 Especialmente 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 Cancelar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Placa 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 Prejuízo 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 Autor Autor Entrada Entrada Auxiliar 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 Suportar 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 Especialmente Especialmente Laço Laço Cancelar Cancelar Em dobro Em dobro Placa Placa Equipar 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 Culcar 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 Kulka Tumômetro 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 Luto 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 Típica 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 Librar 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 Esquecimento 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 Carpinteiro 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Econômico 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 Equipar Equipar Colocar 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 Termômetro Termômetro Luto 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 Típica 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 Esquecimento Esquecimento Carpinteiro Carpinteiro Em geral Em geral Econômico Expandir 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 Doação 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 Estranho 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 Destino 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 Complicado 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 Excelente 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 Habitares 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 Peculiaridade Peculiar 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 Orador. 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 Expandir. Expandir. Doação. Doação. Estranho. Estranho. Destino. Destino. Complicado. Complicado. Excelente. Excelente. Habitar. Habitar. Peculiaridade. Peculiaridade. Tratar. 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 Orador. Orador. Exatamente. 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 Prefácio. 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 Combustível. 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 Formidável. Formidável. Formidável Bilhão 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 Acusar 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 Renome 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 Hospitalidade 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 Fiume 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 Irresistível 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 Exatamente 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 Prefácio Combustível Combustível Formidável Formidável Bilhão Bilhão Acusar Renome Renome Hospitalidade Hospitalidade Filme Filme Irresistível 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 Acusar Il чувel nadie Fristão Irresistível